Olá pessoal, bom dia, bom dia, boa tarde, boa noite, seja a hora que você esteja vendo mais este vídeo meu aqui no meu canal no YouTube Roberto Rodrigues, reflexo terapeuta podal. Hoje uma segunda-feira maravilhosa aqui em Sorocaba, aqui no Parque Campolim, um sol maravilhoso aqui no meio das árvores, passarinho, pessoal andando, caminhando. Que legal, está sendo muito bacana gravar ao ar livre, estou gostando muito e trazendo conteúdo para vocês aqui no meu canal no YouTube. E os conteúdos também são depoimentos, são depoimentos. Hoje eu venho trazer para vocês um depoimento da Clarice, ela gravou com a sua cliente, a Luzimara. A Clarice, ela mora lá em São Rafael, lá no Rio Grande do Norte, né, Rio Grande do Norte e Sorocaba, é longe, né, é longe. Como que você fez para dar curso para a Clarice, Roberto? Se a Clarice mora lá no Rio Grande do Norte, lá em São Rafael, você foi lá? Não, eu não fui lá em São Rafael. Até pretendo, quem sabe um dia eu vá até lá em São Rafael e outras cidades aqui do Brasil que eu tenho os meus alunos. O meu curso, além do meu curso ser presencial, o meu curso ele é online. Então, a Clarice, lá em São Rafael, lá no Rio Grande do Norte, lá no nosso norte do país, ela fez o curso online. Ela fez, o esposo dela também fez, o Bento. Um abraço para você, Bento, que também já fez, já concluiu o curso do módulo das dores físicas. A Clarice já fez o módulo das dores físicas e já fez o módulo das dores emocionais. Clarice, parabéns! E a Clarice, então, hoje nos trouxe aí um depoimento legal da Luzimara. A Luzimara gravou com ela. Luzimara, obrigado de você se permitir gravar, se expor. O Brasil inteiro vai te assistir, Luzimara. E a sua palavra, ela é uma palavra motivadora. Quem assistir o que eu vou colocar daqui a pouco, vai motivar outras pessoas a procurarem um terapeuta. E é justamente isso que a Clarice fala no vídeo dela também, de procurar um terapeuta. Procure em sua cidade. Eu achei muito legal o depoimento da Clarice, porque ela, de certa forma, ela foi muito generosa. Clarice, parabéns pela sua generosidade. Ela fala assim, vocês vão assistir, mas eu só vou adiantar um pouquinho. Ela fala, procure um terapeuta na sua cidade, na sua cidade, ok? Então, se você está em qualquer região do país ou do mundo aí, procure um terapeuta, um reflexo terapeuta, para fazer a massagem nos pés e aliviar as dores, dores físicas e dores emocionais. Eu vou colocar o vídeo da Luzimara e da Clarice na sequência. E na sequência, eu volto a falar com vocês sobre o vídeo, ok? Oi, gente, boa tarde. Eu sou a Clarice, aqui de São Rafael, Rio Grande do Norte. Essa é a Luzimara, minha cliente. Então, ela está fazendo reflexo-terapia. Hoje é a terceira. Hoje ela fez a terceira reflexo. E ela teve uma melhora muito legal. Eu fiquei muito feliz e eu gostaria que ela relatasse. Eu sofri de depressão. Aí o médico tirou um comprimido. No que ele tirou, eu fiquei sentindo sintomas como pressão alta, cabeça pesada. Aí quando eu fiz o reflexo, passou tudo, melhorou tudo. Isso. A gente fica muito contente, né? Porque como ela acabou de relatar, né? Ela toma remédio para depressão. Após a retirada de um comprimido, ela sentiu esses mal-estares, né? E depois do reflexo, ela se sentiu muito melhor, passou os sintomas. Então, é esse o recadinho que eu gostaria de deixar para as pessoas. Que procurem um terapeuta na cidade que vocês moram. Porque o reflexo ajuda muito. Não só nos problemas físicos, como também emocionais. E também agradeço para o professor Roberto, que é um ótimo professor. Está sempre disposto para nos tirar nossas dúvidas. Obrigada a todo mundo, viu? Um momentinho da água. Tomem água, pessoal. Não deixem de tomar água. Obrigado do seu comentário. Obrigado de você se expor, falar da sua questão, do que você sentia, das suas dores, né? Até então, as suas dores, a gente percebe que são dores emocionais. E que, com muito carinho, muita habilidade, muita vontade de querer, a Clarice entregou para você aquilo que eu ensinei para ela. A Clarice entregou esse carinho para você, essa forma de fazer a terapia, a massagem no pé feita de forma adequada, com o tempo. E a Luzimara, ela decolou. Decolou, ela está em uma fase de senhora da situação, né? É isso que eu peço na terapia. Na terapia, a gente, ao longo das sessões, a gente vai fazendo uma, duas, três e tal. O cliente nosso, chega em determinado momento que ele se sente senhor ou senhora da situação. É como se fosse uma águia, né? Tem até aula que eu falo sobre o voo da galinha. Nós precisamos evitar o tal do voo da galinha. Roberto, mas o que é isso, o voo da galinha? Aí eu pergunto para vocês, galinha voa? Galinha não voa, galinha dá aquela voadinha e já cai. Se tiver um bicho correndo atrás dela, se ela não tiver uma árvore, né? Do jeito que eu estou aqui. Ou se ela não tiver um puleiro, o bicho vai pegar. O bicho vai pegar. Então, na terapia, meus alunos, de novo, prestem atenção. Na terapia, evitem o voo da galinha. O que é o voo da galinha? É querer melhorar o seu cliente, deixar ele 100% hoje, na primeira sessão. Não tentem fazer isso. Não tentem. A melhora, ela vem, mas ela vem de uma forma estratégica. A gente precisa ser estratégico, né? Ser ético. Não é, não, eu não vou melhorar o cliente 100% hoje para ele ter que vir semana que vem e eu ter que faturar o cliente de novo. Não é isso. Não é isso. É porque não dá. Não dá para deixar o cliente hoje, na primeira sessão, 100%. Às vezes acontece. Às vezes. Não é raro, mas às vezes acontece. Só que esta melhora repentina, às vezes não é bom. Às vezes não é bom. Por que não é bom? Porque o cliente entra numa zona de conforto, né? Nossa, eu estava cheio de dor, cheio disso, cheio daquilo, fui lá, melhorei, estou mil por hora. Aí o que ele faz? Aí o que ele faz? Ele abaixa as suas guardas de proteção, né? Aquela coisa do vigiai, né? Ele já se torna um pouco menos vigilante nas suas questões do dia a dia. Às vezes, durante o processo terapêutico, a gente passa algumas dicas para o cliente, mas como ele melhorou... Nossa, eu já estou 100%, estou voando. Então, esquece. Esquece o seu compromisso de se melhorar, de fazer melhor. E aí ele... Sabe? É a mesma coisa que você dormir com a sua casa, com as portas todas abertas. Por mais que você more num bairro tranquilo, seguro, coisa e tal, você precisa fechar as suas portas. Não pode deixar tudo escancarado. Então, quando o cliente tem essa melhora repentina, né? Quando você, ó, meu aluno, você que já fez o curso comigo, quando o seu cliente melhorar muito, então, não é jogar um balde de água fria na cabeça dele ou dela, não é isso. Não é desmotivá-lo ou desmotivá-la a curtir, a sorver, a saborear todo esse momento. Nossa, de quanto tempo eu não me senti assim, eu já estou super bem. Então, o seu cliente precisa comemorar a melhora. Ele precisa, é importante, é importante. Estimule ele, sim, a comemorar a melhora, a sorver, a saborear, a degustar essa melhora. Sim, mas de uma forma responsável, observando as coisas, não baixando as guardas. Porque no momento que abaixa-se as guardas, padrões energéticos, que as pessoas não se cuidam, pode te pegar, pode pegar o seu cliente. Então, essa coisa de padrão energético é uma das aulas que eu gosto muito de fazer. É uma aula um pouco extensa, que não dá para fazer agora aqui. Eu estou dando só um toquezinho, comentando até o vídeo da Clarice, né? Com a Luzimar. Então, é isso aí, pessoal. Então, é isso aí. Foco, o cliente vai melhorar. Legal, comemore, estimule ele a curtir esse momento bacana dele. Mas, mantenha-se vigilante. Mantenha-se vigilante. E aí, na próxima semana, o cliente vem de novo, faz mais uma sessão, depois vem de novo. Aí, vê aí quantas sessões você vai achar necessário fazer com o seu cliente. Roberto, mas quantas sessões são precisas para deixar 100%? Não sei. Ah, mas como não, Roberto? Depende de cliente para cliente. Depende de cliente para cliente. Então, o que eu gosto de fazer com meus clientes é pelo menos três sessões. Campo teórico. Campo teórico. Em teoria, ter um início, ter um meio e ter um fim. Teoria. Isso não é prática. Mas, de repente, o cliente já faz duas sessões, já está super bem, coisa e tal. De repente, o cliente faz três sessões, ainda não está 100%. Faz quatro, está quase. Às vezes, precisa de cinco, seis sessões. Às vezes, o cliente se sente tão bem. Ela fala, não, eu não quero parar, não. Eu quero vir toda semana. Tudo bem, fique à vontade. Então, eu tenho clientes que vêm toda semana. O cliente já está bem, está tranquilo, está sossegado. Mas, ele gostou tanto da terapia, da massagem, tanto da abordagem, de tudo aquilo que a gente transmite, que o cliente, ele vem toda semana, toda semana, toda semana. Isso, para a gente, é ótimo. É trabalho, a gente trabalha, a gente recebe. Mas, a intenção não é que o nosso cliente se sinta refém da terapia. Não é isso. A ideia é, a gente cuidar do cliente, ele melhorar. Então, vocês, meus alunos, minhas alunas, se preparem para os seus clientes sumirem. Como assim, Roberto? Se preparem, por quê? Porque o cliente, normalmente, nos procura quando ele não está bem. A partir do momento que ele se sente bem, legal, ele começa a deixar de vir. É um processo natural, ok? Mas, ele vai te indicar para outras pessoas. Isso que é o legal. Isto vale muito mais do que um cartão de visita feito muito bonitinho. Então, atenda, dê o seu máximo. Se entregue para o seu cliente. Se entregue, faça o seu melhor. Porque ele melhorando, ele vai te indicar para outras pessoas. Em determinado momento, o seu cliente, ele vai sumir do espaço terapêutico, porque ele vai melhorar, parará, e não vai vir por um tempo. De repente, dê uns 3, 4 meses, 5 meses, o cliente te manda um WhatsApp para você. Ô, Roberto, tudo bem? E tal. Eu queria marcar uma sessão, eu comecei a sentir uma dorzinha, não sei e tal. E o cliente, ele fica com pavor que aquela dor volte. Então, ele vai lembrar de você. Então, quando o seu cliente, de novo, começar a sentir algum desconforto, ele vai lembrar de você. Então, se você fez um trabalho bem feito hoje, amanhã, o amanhã é daqui a alguns meses, né? Se ele necessitar, ele vai, com certeza, lembrar de você. Vai te chamar, você vai lá de novo fazer algumas sessões, ele vai ficar bem de novo e vai sumir de novo. Então, é esse o recadinho. E vamos em frente. Carice, parabéns. Luzimara, parabéns. O pessoal de São Rafael, aí no Rio Grande do Norte, deixei aí, enquanto a Clarice falava, o contato dela. Então, vocês aí do Rio Grande do Norte, em São Rafael, vocês que moram no entorno aí, nessa região do norte do país, nós temos aí a Clarice. E temos o Bento também, que o Bento é esposo dela e finalizou o curso esses dias também. Então, vocês procurem eles, que eles darão atendimento, tipo atendimento do Roberto. O atendimento que eu ensinei, que eu passei para eles no curso online, ok? Pessoal, brigadão. Aqui nas lateraisinhas, tem lá a forma de você se inscrever no meu canal, também deixar um comentário. Algumas pessoas têm um pouquinho de dificuldade em deixar o comentário no vídeo. Para deixar o comentário, é só você rodar a tela do seu celular, que lá embaixo vai ter onde você deixa o seu comentário. Tem as teclinhas aí para você compartilhar o vídeo. Tem o sininho, se você já é inscrito no canal. Nossa, eu queria assistir todos os vídeos que o Roberto faz. Então, tem o sininho. Clica no sininho. Aí vai aparecer algumas opções do sininho. Então, toda vez que eu lançar um vídeo, você será notificado, né? Ó, tem um vídeo novo do Roberto. Opa, aí. Ou você assiste naquele momento que o vídeo foi lançado. Ou na hora sua, der uma brechinha, você vai lá e assiste o vídeo do Roberto. Legal? Pessoal, brigadão, sucesso. Parabéns a todos e a todas. Pessoal, mandem vídeo para mim, para eu poder colocar aqui no canal no YouTube. E na fanpage também. Um abraço a todos. Até mais. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri